Então tem vermelho, prata, dourado, então tá tudo junto, misturado E esse ano eu quero uma coisa um pouco mais monocromática Ai gente, socorro Ah, essa aqui tá mais pintadinha, ó Cheiro de bacon Essa é brutal Nossa, muito bonito Peraí, 16 com 26 Só que não achei ter Não vou levar só pra mim, né Que goiça Queria, queria Larguei as coisas aqui no carro E é tudo no mesmo estacionamento As lojas que eu tô indo, ó Lá, naquele prédio é o Dollar Tree Aqui é o Five Below E agora, tô indo aqui na Michaels, ó Aqui do ladinho Aqui a Michaels é uma loja que vende coisas pra artesanato Enfim, vou mostrar aqui um pouquinho de loja pra vocês Mas aqui com certeza vai ter a lampadinha E aqui, ó, tem mais O cheiro de canela Mas aquela lá eu paguei R$1,50 Essa aqui tem R$4,00 A árvore não é aquelas grandonas, até porque Não tem nem pé direito pra ter uma árvore daquela E por que que eu tô entrando aqui nesse corredor, eu não sei Cadê as coisas de uma parte? Ó, tem coisas assim, tipo, tem coisinhas pra fazer bijuteria Tem lã de fazer tricô, essas coisas Então, é uma loja bem completa, com todo tipo de artesanato Olha, tem umas flores diferentes, olha Ai, que linda essa, ó Nossa, bem natalina, ó Ai, eu gostei Vamos ver quanto que tá Ai, que susto R$49,90 Gente, ah não É, realmente, é isso aqui, ó Socorro, já ia largar Na hora Vamos ver quanto que tá Não tem preço, é de graça Essas são as bolinhas que eu queria Excuse me Só que eu queria a branca Aqui, ó Ó, essas aqui que eu queria Tentando não filmar as pessoas Porque tem gente, aqui principalmente Que não gosta de ser filmada E elas falam assim Não me filma Tá bom Ai, R$14,90 Gente, que caralho Pra uns galhos? Ah, não Porque eu gastei no total lá das coisas Xiii, largamos Larguemos Não Imagina levar esses dois Dá R$30 Bolas Temos muitas bolas Adoro essas bolas Tô agrandando Mas pra mim a árvore Bota seis Já acabou a árvore Na realidade é uma boa, né? É verdade Quer dizer, às vezes não Socorro, ratinho Olha o urso Ai, gente Que coisa mais linda Esses enfeites R$7,99 cada um Olha o ratinho Ai, tô com calor Aqui tem essas casinhas de biscoito, ó Que as crianças fazem no Natal Vem tudo prontinho Assim, as peças E aí tu vai colocando E vai colando com glacê Bem legal Eu fui naquelas lojas Agora, essa aqui Assim, ó A média De R$9,14 Cada bolinha Cada enfeitezinha Então, tipo assim Ainda não é pra nós Isso aqui Mas Se tu tá querendo investir Tu quer investir mesmo No torno de Natal E tal Tem nessas lojas assim Aqui na Michael's No Target Também tem compra É Na Bad Bad Beyond Enfim Vou mostrar pra vocês Gente Coisa mais linda Tem até a vaca Mas olha só Batata frita Doró Sanduíche Donut Hamburgo Pipoca Eu adoro essas coisas assim Retidas, né Mas Não vai rolar Porque olha só Essa aqui, ó A batata, por exemplo R$9,99 Aí o Doró R$9,90 E fica bonito Se botar Mais de um, né Tem até o shopping, ó Gente, adorei Essa vai ser Minha próxima Minha próxima árvore Só comida Tem cocô também Essa fita que não acabou mais E não tem uma toda branca Tem branca com vermelho Dourada tem bastante E branca... Ah, tem Mas essa aqui é de pelo Será, gente? R$9,90 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 Puta que pariu Humilhou a minha estrela Humilhou Bonito, né Olha que linda essa R$9,90 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 Mas é linda Vou comprar assim Dessas simples mesmo De branca Pra vocês terem uma ideia De preços De árvore Ó, essa aqui Tá bem grande, viu Linda, assim Adoro Com branquinho de neve Tá R$329 Essa aqui também Olha que grande Daí tem assim Essas fininhas Assim Ufa, eu não gosto muito R$139 Essa aqui tá um pouquinho menor R$139 Eu acho que a nossa É um desse tamanho É, um desse tamanho Mas eles usam muito também Árvore natural aqui Combram muito árvore natural Tem vários lugares Que vende, assim E só precisa Colocar água Aguada em ela, né Que ela dura ali O mês Que tu vai deixar ela Enfeitada Gente, eu tava toda descabelada Vocês não me avisam? É que minha Minha GoPro Terminou a bateria E agora eu peguei o celular Pra gravar E a GoPro Ainda não tem a telinha Que Que eu me vejo, né É, agora eu abri o celular Eu, gente Que isso Tava toda descabelada Bom, vocês são de casa Porque eu tava falando Das árvores Eu não tenho noção Nenhuma De preço Das árvores naturais Tá? Mas tá aí O preço dessas Artificiais Pra vocês Terem uma ideia Essas aqui Eu acho muito bonita Essas bolas Clear, né Que chama Que é transparente R$19,99 O botão Até que não tá caro não Aí, essas coisinhas Que eu queria pra fazer Volume, ó E tu vai espetando Assim na árvore Mas não tem Branco e dourada As flores aqui Tão muito bonitas Muito bonitos Olha aí, ó Dourado Achei Isso aqui tá caro Pra caramba Vamos ver quanto que tá Gente, eu preciso Vamos tirar o negócio Ah, é um só Gente, que pobreza Olha só Quanto? Vamos ver? R$5,99 Cada um Brincado, né Está bonito, né Olha o branco Ai, que lindo Ai, gente Eu vou ter que levar um Pelo menos Esse aqui tá lindo Parece neve Também tá muito bonito Vamos ver quanto que tá Esse aqui fica caidão Tu puxa achando Que o negócio é gordo Mas não O negócio é mirradinho É só um espetinho Esse aqui R$7,99 Acho que não sou pão duro Assim Mas, né Poxa A gente tá mais baratinho R$7,99 É Acho que o E vai ficar Pro próximo Já comprei lá Nos baratinhos Então tá bom Tá lindo Na realidade A gente nem sabe ainda O que que vai fazer A gente queria ir pro Brasil Nesse Natal Mas por causa do Coronga Não vai dar Então Não sei o que a gente vai fazer Mas, normalmente Quando a gente passava aqui A gente No dia 25 A gente almoça com amigos E no dia 24 A gente fica em casa mesmo Só em tarde Aqui a tradição é no dia 25, né Eles fazem a Amanhã do Natal E tal A abertura dos presentes Tudo na manhã No dia 25 Ok Bora montar nossa árvore Já tá escurecendo Olha o céu Tá escurecendo tão cedo E eu não sei onde eu larguei o carro Ai gente Vocês também são assim? Eu sempre Vou mostrar Montando a árvore pra vocês Não sei se nesse vlog Se não no próximo Beijo Olha que lindo que tá o céu A lua Muito bonita Cheguei agora aqui em casa E vou descarregar São 5 horas da tarde E tá anoitecendo já Esse é o inverno E estados mais quentes Não, né Mas aqui Mas olha que lindo que tá Acabei não mostrando Peraí O que eu comprei Lá na Michaels Mas não foi nada Muito assim Excited Comprei só as luzinhas E Uma vela Uma vela Muito boa Cheirosa Agora vamos montar a árvore Depois a gente põe a bota Tira o bota Tira a bota Tô apendonar essa aí Não, não vou pôr